Muito bem, olha, a equipe de campos, o vôlei campos, parabéns, vice-campeão do estado do Rio de Janeiro, vocês viram aí, né, ele perdeu o primeiro sete, perdeu o feio, o primeiro sete, 25 a 10 para o Sesc Rio. No segundo, melhorou um pouco o rendimento do time de campos, time treinado pelo Marcelo, que foi um excelente jogador, e a vitória do Sesc foi por 25 a 16. E o terceiro sete foi muito bem disputado, e a vitória do Sesc foi por 25 a 23. Parabéns, a nossa produção está informando aí que amanhã, né, ou depois, estarão aqui com a gente, né, o técnico e alguns jogadores da seleção de vôlei. A decisão da Libertadores dia 23 deste mês não será mesmo em Santiago do Chile. O país está mesmo na verdadeira guerra civil e não há nenhuma segurança para sediar o jogo entre Flamengo e River Plate. Imaginem, senhores, o que seriam chegar, as duas torcidas, né, chegarem lá na capital, em Santiago, em meio a uma guerra civil terrível. Então, reunida ontem à tarde, em Assunção, a Comebol decidiu que o jogo será em Lima, capital do Peru. Nós temos a imagem do estádio lá, hein, lá é o Monumental de Lima, né, que tem capacidade para 80 mil espectadores, né. É uma decisão acertada, sem dúvida alguma, inclusive capacidade maior do que o Estádio Nacional de Santiago. Bom, vocês estão, é, já falei, vocês estão vendo a imagem do estádio, a entidade sul-americana informou que aqueles que já tinham adquirido passagens e até ingressos para o jogo, e muita gente, hein, milhares de pessoas, milhares de pessoas, já, e que serão ressarcidas. Ninguém sabe como, não explicaram como, nem de que maneira, quando, né, mas a informação é da Comebol. O Paduano faz bela campanha no Campeonato Carioca da Série C. O time decide, no final de semana, a sua classificação para a fase final da competição. A assessoria de imprensa do clube do Noroeste Fluminense enviou fotos do último jogo em que o Trovão Azul, o Paduano, como é conhecido, né, Trovão Azul, é do Noroeste Fluminense, goleou o Clube Atlético Brasil por quatro tentos a um, né. E, pois é, um abraço muito grande para o pessoal de Pádua, que agora tem acesso às imagens do Esporte Total através da SumiCity, canal 59. E atenção, gente, o Botafogo chegou a um acordo com o Flamengo para que o clássico de amanhã seja transmitido pela TV Canal 11 de Portugal. Cada jogo do Flamengo, que é transmitido para Portugal, o clube recebe 25 mil dólares, né, e amanhã serão divididos aí com o adversário, no caso, com o Botafogo, né. Para o jogo desta quinta foram destinados apenas 3 mil ingressos à torcida do Flamengo, né. Mas a galera, pelo WhatsApp, não está acreditando no Botafogo. Na verdade, amanhã a gente vai ver aí as mensagens que estão mandando no WhatsApp, gente dizendo aí que se o Flamengo deu de quatro no Corinthians, que vai dar de muito mais. Não sei lá, olha, clássico é clássico, clássico regional, né. Um abraço para Márcio Reinaldo, presidente do Roxinho, que me disse que está pensando 2020. Velho leão da coroa vem rugindo forte no ano que vem, de acordo com o Marcinho. E a torcida do Goite está ansiosa com tal contrato que o presidente ficou de trazer para a gente aqui, mostrando um esporte total, né, com a imprensa, com a empresa, inclusive, a empresa chama-se G7, né, que tem o Bebeto como sócio, né, e que irá gerir o futebol do clube da Rua do Gás, a partir do ano que vem. Roberto Santos, Marcos Alvarenga, Elmo Cordeiro, Silvio Paes Júnior, a galera toda naquela expectativa, né, para ter mais informações desse acordo que foi feito, esse contrato já assinado com autorização do Conselho Deliberativo do Clube. E vamos encerrando esse segundo bloco, porque no terceiro bloco tem uma entrevista aqui no estúdio com o Heraldo Júnior, né, falando de corrida, falando de prova de atletismo. Daqui a pouco a gente volta, segura aí a pá e bola.